24 de janeiro, centro da capital do estado do Piauí. A gente vê que, olha, esse veículo, ele exatamente estourou um pneu, bateu aí na parede e nós estamos aqui exatamente com o pessoal da Cipetran e o sargento Nunes vai explicar melhor o que realmente aconteceu. Sargento, esse carro aí na parede, um corpo dentro do carro, o que realmente aconteceu? Segundo informações da própria perícia, que houve um mal súbito, o cidadão passou mal, perdeu o controle do veículo e vindo a subir na calçada. Ele estava só? Só. É o homem de aproximadamente quantos anos? 38 anos. 38 anos, olha, o carro está sendo retirado agora do local onde aconteceu este episódio. O senhor já conversou com alguém da família? As familiares são o quê? A esposa está bem colada, há bastante a balada. O que ela diz? Que ele já tinha algum problema? Não, ela diz que estava tudo ok, o exame diz direitinho, mas ela não sabe realmente o fato do que aconteceu, né? Perdeu exatamente o controle, ó, na curva, ó. Aqui é uma curva, ele não conseguiu nem fazer a curva porque o carro veio e bateu exatamente nesta porta. Ele já chegou aqui com o carro praticamente parado, porque a pancada não é tão forte não. O pessoal continua aqui fazendo os levantamentos, os peritos, a polícia também militar. O homem que perdeu a vida aqui na 24 de janeiro se chamava Van der Kleber. Ele na família tinha histórico. A mãe perdeu a vida depois que se sentiu mal exatamente do coração. Apesar dos exames feitos ultimamente por Van der Kleber, tudo ok, mas ele também tinha problemas no coração. A morte de um homem quando dirigiu um veículo 24 de janeiro na lente, então na tela da TV Antena, BATCH! A morte de um homem quando Obrigado.